O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Rola rolando, está valendo Um pouco cruzamento Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora para você Vai ser substituído pelo jogador E toque Substituindo em andamento Tentou passe, a ideia é boa, a execução foi um pouco forte demais Público presente na partida de hoje 71.800